Fala amantes do futebol, tudo beleza? Hoje vamos falar sobre o clássico entre Botafogo e Vasco, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi eletrizante e o Botafogo conquistou uma vitória convincente por 2 a 0, mantendo sua liderança com autoridade. No primeiro tempo, o Botafogo começou pressionando e teve as melhores chances. Aos 16 minutos, Tiquinho Soares cabeceou com força, mas Léo Jardim fez uma grande defesa para o Vasco. O alvinegro continuou superior e criou diversas oportunidades de gol. No entanto, aos 30 minutos, o jogo foi interrompido devido a uma lesão de Rafael, lateral do Botafogo, que precisou ser substituído. Após a pausa, o Vasco conseguiu se recuperar e teve algumas chances em contra-ataques perigosos. Marlon Gomes encontrou Alex Teixeira no ataque, mas o Vasco não conseguiu aproveitar as oportunidades. No final do primeiro tempo, o Botafogo voltou a levar muito perigo, principalmente pelo alto, com uma cabeçada de Júnior Santos e um quase golaço de voleio de Tiquinho Soares. No segundo tempo, o Vasco tentou reagir e teve a melhor chance da partida nos pés de Alex Teixeira, que desarmou Adrielson e saiu cara-a-cara com Lucas Pérez. No entanto, ele desperdiçou a oportunidade, fazendo com que os torcedores vascaínos se lembrassem do gol perdido por Diego Souza na Libertadores de 2012. No final do jogo, Carlos Alberto fechou a conta para o Botafogo. Ele venceu o duelo com o Puma, avançou e finalizou com precisão, garantindo o segundo gol ao Vinegro e selando o resultado da partida. Infelizmente, o lateral Rafael sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo durante o jogo e teve que ser substituído. Após marcar o segundo gol, Carlos Alberto pegou uma camisa de Rafael e a levantou durante a comemoração, em uma bela homenagem ao companheiro de equipe. Chiquinho Soares também mencionou o lateral em uma entrevista após o jogo. Vale destacar que ambos os times entraram em campo com técnicos interinos. Após a demissão de Maurício Barbieri há mais de uma semana, William Batista assumiu novamente o comando do Vasco. Já pelo lado do Botafogo, Cláudio Caçapa, ex-jogador do Lyon, assumiu o comando da equipe após a saída de Luiz Castro. Agora, vamos falar sobre a agenda das equipes e a classificação no campeonato. No próximo domingo, o Botafogo terá um confronto direto contra o Grêmio, em Porto Alegre, às 18h30. Será um jogo de líder contra vice-líder, já que o Grêmio está sete pontos atrás do Alvinegro na tabela. Por sua vez, o Vasco receberá o Cruzeiro em São Januário no sábado, também às 18h30. Com essa derrota, o Vasco continua na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª posição com apenas 9 pontos conquistados. E assim encerramos mais um vídeo aqui no nosso canal, galera! O Botafogo mostrou sua superioridade e venceu o Clássico contra o Vasco com autoridade, mantendo-se na liderança do Campeonato Brasileiro. Quero saber a opinião de vocês. Qual foi o lance mais emocionante do jogo? E quem vocês acham que foi o destaque da partida? Deixem seus comentários e não esqueçam de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades do mundo do futebol. Até a próxima!